Falo que tô com nojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas eu sou tu, liga pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Bateu saudade, eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo Eu vou correndo Que eu vou correndo Eu vou correndo Que eu vou correndo Eu vou correndo Mas eu sou tu, liga pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar É só me ligar que a perna fica bamba Que eu vou correndo Que eu vou correndo Eu vou correndo Eu vou correndo